O curso do Saber Direito nesta semana é sobre Direito Internacional. Você vai saber como a matéria influencia o ordenamento jurídico nacional, o controle de constitucionalidade dos tratados internacionais e os direitos humanos. Quem apresenta a matéria é o professor José Luiz Souza de Moraes. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Sejam bem-vindos a essa nossa quinta aula do Saber Direito. Meu nome é José Luiz, sou professor de Direito Internacional, professor de Direito Constitucional, procurador de Estado de São Paulo e estou com vocês essa semana fazendo um passeio pelo Direito Internacional, pelos Tratados Internacionais de Direitos Humanos e pela importância cada vez maior do Direito Internacional, tanto para o Direito Brasileiro, como para a aplicação diária do Direito. Certo? Nossa quinta aula. Nós começamos esse nosso passeio, primeiro, por elementos de objeto básico, elementos básicos do Direito Internacional Público. falamos sobre sujeitos de Direito Internacional, vimos que há uma evolução da doutrina, no reconhecimento desses sujeitos de Direito Internacional, vimos os tratados internacionais, seus diversos tipos. Na segunda aula, nós vimos também o ingresso dos tratados internacionais no Direito Brasileiro, como ele se dá, nós vimos também, na segunda aula, o status, quer dizer, onde esses tratados internacionais ingressam no ordenamento jurídico nacional, com que status, com que força, certo? Nós vimos recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que modificaram até mesmo a estrutura do edifício jurídico com o reconhecimento de uma nova, de uma novidade aí, pelo menos no Direito Nacional, que é a ideia da supralegalidade dos direitos, dos tratados internacionais de direitos humanos. Nós vimos também o problema do controle de constitucionalidade dos tratados internacionais diante do ordenamento jurídico constitucional brasileiro. E na última aula, nós vimos os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos de que o Brasil faz parte, certo? Então, nessa nossa última aula, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a importância e a influência de decisões internacionais e da adoção pelo Brasil desses sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos para a modificação do nosso próprio direito nacional, certo? Muitas vezes nós não temos ideia da influência do direito internacional para a elaboração, principalmente, legislativa do nosso direito brasileiro. Nós nos esquecemos, por exemplo, que evoluções como o ECA, evoluções como a 9099, que é a lei dos juizados especiais, e de penas alternativas, a adoção de penas alternativas por essa lei 9099, foram influenciadas por tratados internacionais. E não é só. Se nós formos lá no começo do século passado, a própria importância da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, como organização internacional, tratados internacionais que trouxeram inovações e direitos trabalhistas influenciaram até mesmo a adoção de direitos trabalhistas e de direitos sociais pelo Estado brasileiro já lá em 1930, lá na década de 30. Nós, por uma questão até cultural, a gente parece esquecer da importância e de que o direito internacional irradia internamente no direito nacional e modifica, sim, a sua criação. Certo? Afinal de contas, o Brasil tenta ocupar cada vez mais um espaço importante no cenário internacional. E o cenário internacional passa pela adoção e pela importância do direito internacional. não só pela importância do direito internacional, mas também pelo respeito a essas normas de direito internacional, a fim de que o Brasil seja considerado seriamente um ator nessa comunidade internacional, que busca cada vez mais a segurança jurídica das suas instituições como forma de participação desses autores no cenário internacional. Certo? Pois bem, nós vamos ver, como nós estamos falando de direitos humanos, nós vimos na última aula a importância enorme do TPI, do Tribunal Penal Internacional, no direito brasileiro. E a importância que gerou até mesmo a uma emenda constitucional, obviamente que não serviu apenas para isso, mas para outras coisas, que foi a emenda 45, conhecida pelo apelido de reforma do poder judiciário, que trouxe para o artigo 5º o parágrafo 4º, o parágrafo 4º, prevendo a jurisdição, a adoção pelo Brasil, pelo direito constitucional brasileiro, da adoção da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Pois bem, nós vimos mais. Nós vimos que a adoção da jurisdição do Tribunal Penal Internacional pelo Brasil, lá no artigo 5º, na verdade, trouxe o TPI ao direito nacional como cláusula pétrea, como trouxe e colocou o TPI no núcleo constitucional intangível. Quer dizer, num núcleo constitucional em que não é possível a sua reforma nem mesmo por meio de emenda constitucional. Vejam o grau de modificação do direito que passou até desapercebido para a maioria das pessoas, que foi a inclusão desse parágrafo 4º. Vejam só, nós saímos de uma exclusão total de direitos humanos à vida durante anos de ditadura militar e estado de exceção para um outro cenário internacional, um cenário internacional de proteção e respeito aos direitos humanos. Houve sim uma mudança e uma virada de Copérnico, não só na adoção legislativa e na adoção de posturas administrativas de respeito aos sistemas internacionais de direitos humanos, como também essas alterações influenciaram de forma patente as decisões judiciais brasileiras. Não é à toa que há uma agenda do Supremo Tribunal Federal de grandes decisões a respeito de... trazendo um maior respeito aos sistemas de proteção aos direitos humanos aqui no Brasil. Mas não é sempre assim. Sim, e é por isso que o Brasil também foi condenado algumas vezes no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Certo? Nós vamos ver hoje dois casos muito marcantes e que tiveram grandes repercussões no direito brasileiro. O primeiro não é da Corte Interamericana, mas sim da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. E que acarretou até mesmo a elaboração de uma lei muito importante no ordenamento jurídico hoje. É o caso que vocês já devem conhecer, que é o famoso caso Maria da Penha. O que aconteceu com a Maria da Penha? Vocês todos já devem ter ouvido falar. Nós já ouvimos falar da lei Maria da Penha, mas não sabemos como isso surgiu. E não é pela mera vontade iluminada do poder legislativo nacional. Muito pelo contrário. O Brasil foi condenado, foi... Houve recomendações da Comissão Interamericana pelo reconhecido descumprimento do Estado brasileiro de normas a respeito da proteção contra a violência das mulheres, principalmente contra a violência doméstica. Pois bem, agora há pouco eu falei sobre a lei 9099, que é a lei que criou os juizados especiais. Essa lei, ela foi criada até mesmo com base em tratados internacionais como as normas de Tóquio, que previam um tratamento mais célere e também a adoção de penas alternativas para crimes de menor potencial ofensivo. Essa lei, sem dúvida nenhuma, trouxe benefícios patentes e sensíveis no direito brasileiro. É inegável, nós reconhecemos esses benefícios. É inegável, e hoje, e ninguém abriria mão, da celeridade dos juizados especiais cíveis. Nem da celeridade e da simplicidade dos juizados especiais criminais. E nem mesmo de visualizar o benefício que foi, por exemplo, transformar os crimes de lesão corporal culposa e os crimes de lesão corporal dolosa leve em crimes em que é exigida a representação da vítima. Ninguém nega isso. O problema é o seguinte. Essa lei, que é uma lei extremamente benéfica, ela causou um efeito colateral que não era esperado, que foi a banalização dos crimes de lesão corporal, principalmente naqueles casos em que envolvia a violência doméstica. Pois bem, isso, essa banalização, ela é contrária a tratados internacionais que o Brasil já havia ratificado sobre a coibição, quer dizer, prevendo uma proteção especial da mulher e da violência doméstica e da violência de gênero. Pois bem, só que esse efeito colateral é visível, esse efeito colateral da 9.099 é visível também nesse caso da lei Maria da Penha. No caso da Maria da Penha. A Maria da Penha, simplificando, porque o caso é um caso tristíssimo e um caso gravíssimo que parece coisa realmente de novela. Para que vocês tenham ideia, a Maria da Penha sofria diversas, sofreu durante a sua vida, diversos casos de agressão do seu marido. Até chegar ao ponto em que ela foi, em que ele tentou matá-la, não conseguiu, mas deixou-a paralítica. Mesmo após deixar a paralítica, o marido, ela voltou para casa com esse marido e para que vocês tenham ideia, para tentar se salvar, ela teve até mesmo que fingir que tinha perdido a memória para não ser morta pelo seu marido. A justiça brasileira falhou e falhou muito feio em aplicar as sanções necessárias a esse marido da Maria da Penha. Fazendo com que tivesse que ser buscados órgãos internacionais, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da OEA, órgão da Organização dos Estados Americanos, a fim de que esse problema fosse corrigido e que essa total e absoluta falta de punição ao marido da Maria da Penha fosse sanado. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomendou que o Brasil alterasse a sua legislação e recomendou expressamente que fossem adotadas medidas mais severas e eficazes da aplicação da lei penal, principalmente naqueles casos em que ocorre a violência doméstica. Não é à toa que foi realizada, foi elaborada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, cujo eu recomendo a leitura a todos os operadores de direito, porque realmente alterou não só o direito penal, como também o direito processual penal, não admitindo a renúncia ao direito de representação e outros institutos que geravam, que poderiam gerar a impunidade de crimes de violência doméstica. Pois bem, vamos à pergunta. O Estado brasileiro pode ser punido por desrespeitar os direitos humanos? Pode sim, e já foi. O Estado brasileiro já foi condenado internacionalmente por desrespeito aos direitos humanos. Repito aquilo que nós falamos. Não é pelo fato do Brasil ter sido condenado que nós estamos indo por um caminho pior. Muito pelo contrário. O reconhecimento dessas condenações e dessas recomendações de sistemas internacionais de direitos humanos, para mim, pelo menos, somente reafirma que o Brasil cada vez mais é respeitador, ou cada vez mais abraça a ideia de Estado cumpridor dos direitos humanos, e que é um ator importante e fundamental no sistema de proteção universal dos direitos humanos. Tanto é que nós alteramos, olha só, o caso da Maria da Penha, nós alteramos a nossa legislação. No caso do TPI, que eu acabei de falar, nós alteramos a nossa Constituição para adotar a jurisdição do TPI. Quer dizer, com respeito a esse sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Então, nós já vimos que os direitos humanos internacionais têm sim uma eficácia e as suas sanções têm eficácia e aplicabilidade nos Estados que aderem a esse sistema, certo? O Brasil se mostra, então, cada vez mais um ator importante no sistema internacional de proteção aos direitos humanos e cada vez mais acolhendo as decisões desses sistemas internacionais. Outro caso importantíssimo em que houve uma condenação, não da comissão, mas sim da corte interamericana, é o caso Gomes Lund, do final de novembro de 2010, em que o Brasil foi condenado pelos crimes cometidos durante o caso chamado caso da Araguaia, certo? Da guerrilha do Araguaia. O que aconteceu e quais as consequências de ordem prática jurídica? Quais foram as modificações no direito interno por conta desta condenação? Olha só, uma das causas mais importantes dessa condenação para o direito nacional foi a criação das comissões da verdade, dentre elas a Comissão Nacional da Verdade. Vocês vão ver aí o número da lei que criou essa Comissão da Verdade. Veja só, o poder executivo, o governo federal criando um órgão na administração pública federal para, como ordem de cumprimento de uma ordem emanada por um órgão do sistema protetivo internacional. Pode ser pouco, pode parecer pouco, mas mostra de verdade a efetividade das sanções do direito internacional cada vez mais operando no direito nacional. Além disso, essas condenações implicam no pagamento de indenizações às vítimas, na efetiva busca e investigação criminal e processo criminal versando sobre os casos julgados nestes determinados casos, certo? Então, vejam só, cada vez mais o Brasil está inserido nesse plano, nesses sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Isto é fato. E cada vez mais o direito internacional e o direito internacional de proteção aos direitos humanos interferem e têm consequências efetivas no direito nacional, gerando a elaboração de novas leis, a adoção de novas posturas administrativas e até mesmo a criação de novos órgãos na administração pública federal e dos estados, certo? Muito há que se avançar. É evidente que o Brasil não é um mar de rosas e nem mesmo que o Brasil é um grande modelo de cumprimento de direitos humanos e de direitos fundamentais. Mas, cada vez mais, o sistema jurídico nacional dá demonstrações de que nós adotamos a efetividade do direito internacional de proteção aos direitos humanos. casos emblemáticos que reconhecem no direito internacional a sua importância e a sua aplicabilidade no direito nacional. Nós adotamos aqui no Supremo Tribunal Federal diversas decisões do Supremo Tribunal Federal vêm adotando institutos do direito internacional e do direito comparado como forma de proteção aos direitos fundamentais. Nós temos exemplos vários, como exemplos de uma decisão do ministro Celso de Mello, em que reconhece, por exemplo, o princípio do não retrocesso de direitos fundamentais, o princípio de não retrocesso dos direitos sociais. O famoso efeito cliquet do direito internacional, do direito francês, que foi adotado pelo ministro aqui no STF a respeito da impossibilidade de retrocesso nos direitos fundamentais conquistados dentro do direito brasileiro. Nós também temos outras decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecimento de institutos do direito internacional como forma de fonte de direito que alteram a relação jurídica do direito brasileiro. Por exemplo, nos casos versando das uniões homoafetivas, o mesmo Supremo Tribunal Federal admitiu a aplicação de uma carta, de um instrumento internacional, Yogyakarta, certo? Como fonte de direito para aplicação do direito de igualdade entre os indivíduos, também em relação à sua orientação sexual para fins de adoção de crianças aqui no Brasil. Quer dizer, são inúmeros os exemplos. Eu trouxe exemplos pontuais, mas são inúmeros os exemplos de influência do direito internacional, de influência do direito internacional, dos direitos humanos, nas decisões e na elaboração legislativa nacional, cada vez de uma forma mais séria e cada vez de uma forma mais acentuada. Eu acho que com isso nós estamos caminhando nesse nosso passeio que nós fizemos nessas aulas de toda semana para um reconhecimento de que o direito internacional vem ganhando um status de importância cada vez maior. E o Brasil vem assumindo, desde a Constituição de 1988, um papel tanto de agente como de sujeito de direito internacional, cada vez mais ampliando o reconhecimento de sistemas internacionais de direitos humanos, também com a adoção e utilização de tanto de instrumentos de direito comparado, do direito estrangeiro e do direito internacional como fontes importantíssimas a gerar a modificação do próprio direito nacional e das decisões judiciais do direito brasileiro. Então, eu entendo que cada vez mais o direito internacional deve ter a sua importância reconhecida, tanto nos bancos das faculdades, deixando cada vez, tendo mais espaço para que nós o estudemos, quanto em provas de OAB, provas da faculdade, provas de concursos públicos e é notório, é sensível esse crescimento da importância do direito internacional. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão de que o direito brasileiro não está sozinho e não pode ser assim visto no mundo e que ele é poroso e que sofre cada vez mais as influências do direito internacional e do direito estrangeiro também na sua modificação. Isso, de longe, não é nós termos um apreço pelo aquilo que vem de fora, não é um estrangeiranismo, não é você ter apreço pelo aquilo que é estrangeiro, estrangeirismo, não é isso. É sim ter a ideia de que o Brasil é um autor, um ator importantíssimo e que está inserido numa ideia de direito cada vez mais globalizado. Vamos para outra pergunta? O Brasil já foi condenado internacionalmente por violações aos direitos humanos? Quais foram as consequências? Nós já fomos condenados, sim. Nós fomos condenados ao menos quatro vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós recebemos quatro condenações por distintas descumprimentos gravíssimos aos direitos humanos. Como eu falei para vocês, nestes quatro casos, nós, Estado da República Federativa do Brasil, tomamos as providências necessárias e acolhemos as sanções aplicadas pelo direito internacional. O que demonstra uma seriedade da parte da República Federativa do Brasil. Inclusive com o pagamento de indenizações às vítimas, que são sempre realizadas pelo governo federal. E de uma forma direta, quer dizer, não há, ao contrário das condenações realizadas no direito interno, em que há um sistema especial de pagamento de indenizações, chamado precatórios, no caso das condenações do direito internacional, não é esse o sistema adotado. E o governo federal, o governo, a União, ela é responsável e faz a realização dos pagamentos dessas indenizações de forma direta e não através do regime de precatórios. Novamente, não é ter uma visão cordeirosa sobre tudo, mas sim ter uma visão crítica de que nós, cada vez mais, apesar das condenações do Brasil nos sistemas internacionais, cada vez mais há uma seriedade e um respeito às sanções aplicadas por esses sistemas protetivos. Certo? O reconhecimento dessa jurisdição e o reconhecimento da aplicação dessas sanções dentro do direito nacional, demonstra que o Brasil aderiu de uma vez por todas a esses sistemas e respeita a jurisdição desses sistemas. Certo? Então, retomando e voltando àquilo que nós falamos, nós alteramos até mesmo o texto constitucional. Colocamos um tribunal penal internacional com a proteção, sob a proteção das cláusulas pétreas como um verdadeiro instrumento de garantia de respeito aos direitos fundamentais. Então, é patente, no meu ponto de vista, que o Brasil cada vez mais caminha para a integral proteção, ou pelo menos pelo integral, respeito a esses sistemas protetivos de direitos humanos internacionais. Certo? Então, cada vez mais nós estamos cumprindo as normas de direito internacional dos sistemas e as condenações realizadas por esses sistemas de direitos humanos. Certo? Vejam só, essa importância é cada vez maior. Essa importância do direito internacional é cada vez maior. Não precisamos fugir muito e ver até mesmo o quanto se tem estudado a aplicação desses direitos internacionais, dos tratados internacionais, do status dos tratados internacionais no direito nacional. Basta nós olharmos também a quantidade de decisões do Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Nós falamos durante todas as aulas dessa semana justamente sobre a adoção dos tratados internacionais com status diferenciados, alterando as normas brasileiras e alterando a própria arquitetura do nosso ordenamento jurídico, dando um lugar de destaque cada vez maior para os tratados de direitos humanos. Certo? Elevando esses tratados, deixando aquela tradicional ideia de que tratados nada mais são do que recepcionados com status de leis ordinárias para um cada vez maior status de importância desses tratados internacionais dentro do ordenamento jurídico pátrio. A ponto de que nós verificamos que os tratados internacionais ou podem ocupar o ápice do edifício jurídico estando ao lado do direito constitucional ou, quando não assim for, que eles ocupam um lugar de extremo destaque no ordenamento jurídico por meio da natureza supralegal dessas próprias normas. Vejam só, a influência do direito internacional é tão grande a ponto de que hoje há o reconhecimento tanto da doutrina como da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da existência de algo que se chama bloco de constitucionalidade. Olha só, nós reconhecemos e o Supremo Tribunal Federal reconhece a existência de um chamado bloco de constitucionalidade. O que é isso? Esse bloco de constitucionalidade que nada mais é do que a adoção de um entendimento que nasceu no direito francês, no Conselho Constitucional francês e que foi adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Olha só, é a ideia de que há muito mais constituição do que há no texto escrito da própria Constituição. Certo? Deixa eu me explicar. São novos paradigmas de constitucionalidade. Quer dizer, antes nós tínhamos a ideia de que a Constituição era somente aquilo que havia de escrito no texto constitucional, em todos os seus artigos e nos outros artigos que tratam sobre os atos das disposições constitucionais transitórias. Para a doutrina e para a jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal, era esse o parâmetro de controle de constitucionalidade, era para nós aquilo que nós chamamos de Constituição. Pois bem, com a adoção de tratados internacionais com status de norma constitucional, nós adotamos com isso a ideia, e isso já há decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, e é o reconhecimento cada vez mais pacífico da doutrina, de que há mais Constituição fora do texto constitucional. E com isso, o reconhecimento de que há o chamado bloco de constitucionalidade. formado pela Constituição, sim, aquele texto escrito que nós conhecemos, que nós compramos nas livrarias e que nós baixamos na internet aí, como texto constitucional. Mas, além disso, nós temos mais matérias, mais normas materialmente constitucionais, fora do texto formal da Constituição. Nós vimos, durante as nossas aulas, que há o caso de um dos tratados, de um tratado internacional de direitos humanos, que foi, sim, aprovado pelo Congresso Nacional, nos moldes do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que é uma convenção de Nova York, que é a convenção, que é um tratado internacional, que versa sobre os direitos das pessoas com deficiência. Esse tratado internacional, que foi internalizado no Brasil, ele tem força e tem status de norma constitucional. Então, para a doutrina e para a jurisprudência pacífico, ele compõe o que nós chamamos de bloco de constitucionalidade. Esse aumento, essa amplificação, até mesmo, do direito constitucional, mostra, mais uma vez, a importância do direito internacional e dos tratados de direito internacional dos direitos humanos para o direito brasileiro e uma nova visão, quer dizer, a adoção de novos paradigmas de constitucionalidade. Vejam só, que apesar de nós reconhecermos, não que a atual fotografia do Supremo Tribunal Federal, reconhecer nos tratados não aprovados pelo artigo 5º, parágrafo 3º, com uma força supralegal, já demonstra que mesmo o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo cada vez mais a importância dos tratados internacionais de direitos humanos para o direito brasileiro, certo? A ponto de nós criarmos um novo parâmetro de controle. Esse controle que nós chamamos de controle de convencionalidade das normas, quer dizer, controle das leis e dos tratados, quer dizer, das normas infraconstitucionais, nós temos um novo controle, controle da supra-legalidade dos tratados internacionais. Tudo isso, as condenações, as alterações da norma constitucional, o reconhecimento pela doutrina e pela jurisprudência da importância e do status dos tratados internacionais, em especial dos tratados internacionais de direitos humanos, denotam a cada vez maior importância do direito internacional para o direito nacional e a importância crescente ainda mais do respeito e do reconhecimento dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, certo? Vamos à nossa outra pergunta, por favor. As violações aos direitos humanos praticadas pelos estados da federação acarretam responsabilidade internacional para os estados ou para o país? Apesar de os estados, muitas vezes, praticarem atos de violação aos direitos humanos, é sempre a União que vai responder internacionalmente pelos atos praticados. Então, só exemplificando. Por exemplo, um determinado ato praticado no sistema penitenciário de algum estado da federação tem repercussão internacional e gera esse fato uma condenação do Brasil no âmbito internacional. Pois bem, apesar de nós reconhecermos no âmbito interno de que a culpa, entre aspas, da violação dos direitos humanos serem imputáveis a um determinado estado da federação, da sua polícia ou de seus órgãos, qualquer órgão administrativo do estado da federação, é sempre a União que responde no cenário do direito internacional. Demonstrando que é a República Federativa do Brasil que é inserida nesse cenário do direito internacional. Certo? Então, mostra mais uma vez a importância que é para o Brasil fazer parte desse cenário e ter reconhecido como um agente sério no cumprimento dos direitos humanos internacionais. Certo? Então, vamos ver o que nós vimos aí nisso que eu chamei de passeio ao direito internacional. Muitas vezes, de uma forma mais informal, de uma maneira mais informal, nós conversamos sobre diversos assuntos durante essas nossas cinco aulas. Certo? O que eu quero que vocês façam? Primeiro, vocês compreendam a sistemática. Que a sistemática do direito internacional ela é diferente da sistemática do direito interno do direito nacional. Como nós vimos lá na nossa primeira aula. Enquanto o direito nacional funciona com base em um poder centralizado, hierarquizado, em que você consegue reconhecer as fontes de onde emana esse poder, e os atos jurídicos, os atos legislativos, por exemplo, emanam do Congresso Nacional, ou os atos, o monopólio do poderio estatal. No direito internacional, essa fonte de poder, ela não é reconhecida de uma forma tão clara. Por quê? Porque cada Estado soberano está disposto no cenário internacional com iguais poderes, pelo menos juridicamente, eles ocupam todos o mesmo papel jurídico no cenário internacional. Então, ao invés de nós falarmos em coação, em coerção, como existe no direito nacional, nós falamos em adesão quando falamos do direito internacional. Vimos também que o direito internacional não é baseado nessa ordem superior, não há uma ordem superior que obrigue o direito internacional, os Estados a cumprirem o direito internacional, como há no direito doméstico, certo? E que há, sim, a prevalência de um princípio chamado princípio do pacta sunt servanda, em que todos os agentes do direito internacional devem cumprir os seus acordos e devem cumprir as suas obrigações na ordem internacional. Vimos que os sujeitos do direito internacional, que são sujeitos clássicos, são aqueles, o Estado, são as organizações internacionais e alguns órgãos especiais, como a Santa Sé, que também tem reconhecido o seu papel como sujeito de direito internacional, e outros órgãos internacionais, como, por exemplo, a Cruz Vermelha, ocupam um espaço de sujeitos de direito internacional. Mas que, recentemente, cada vez mais recentemente, a doutrina clássica deu espaço a uma doutrina mais moderna, que reconhece no indivíduo, na pessoa humana, a possibilidade de ser sujeito de direito internacional. Nós vimos que há diversos exemplos que trazem a realidade desse reconhecimento dos indivíduos como sujeitos de direito internacional, como é o caso do TPI, do Tribunal Penal Internacional, e que julga pessoas no âmbito do direito internacional. Outra demonstração de que há uma modificação desta realidade e o reconhecimento das pessoas como sujeitos de direito internacional está na crescente adoção. Tanto no sistema europeu de proteção aos direitos humanos, como, mais recentemente, no sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, a possibilidade de a pessoa ir até esses órgãos pessoalmente e fazer a petição, fazer um peticionamento a esses órgãos individualmente, pessoalmente, reconhecendo assim cada vez mais os indivíduos como sujeitos do direito internacional. Certo? Além disso, nós vimos a importância crescente dos tratados internacionais, tanto no cenário internacional, como no direito interno brasileiro. Não é à toa que nós vimos também o reconhecimento de diversos status diferenciados no ordenamento jurídico desses diversos tratados internacionais. Nós vimos que os tratados internacionais ditos normais, comuns, como os tratados comerciais, por exemplo, são reconhecidos, como sempre foram, no Brasil, com força de leis ordinárias. Certo? Vimos também que uma emenda constitucional, uma importante emenda constitucional, essa emenda constitucional 45, reconheceu, trouxe uma forma de reconhecimento e aprovação dos tratados internacionais de direitos humanos, trazendo um status diferenciados, um status diferenciado a esses tratados, quando aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Nós vimos que, quando um tratado internacional de direitos humanos, quando aprovados nesse molde, terão força de norma constitucional, alterando a própria Constituição Federal. Nós vimos que isso é importantíssimo, essa adoção desse reconhecimento, desse entendimento, que foi gerado primeiramente na doutrina, que veio a provocar a alteração, tanto da visão do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, como a própria alteração do texto constitucional. Nós vimos também que, apesar desta alteração, por meio da emenda 45, essa alteração do artigo 5º, parágrafo 3º, não conseguiu solucionar todos os problemas e que o Supremo teve que dar a última palavra no caso do ZO, do status, dos outros tratados internacionais de direitos humanos, quando não aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Nós vimos que o Supremo Tribunal Federal, em uma inovadora decisão, reconheceu nos outros tratados de direito internacional a força de supralegalidade, trazendo aos tratados internacionais a um patamar mais elevado do que as outras normas jurídicas existentes no nosso ordenamento jurídico. Eu espero, com isso, ter trazido para vocês a ideia de que o direito internacional é cada vez mais importante, de que o direito internacional tem uma importância que é cada vez mais reconhecida pelo direito brasileiro, tanto nas alterações legislativas, como o caso da Lei Maria da Penha, como no caso de criações de órgãos da Administração Pública Federal, como no caso da Comissão da Verdade. Também, espero ter trazido a importância que foram as alterações constitucionais no sentido de reconhecer tanto o TPI, o Tribunal Penal Internacional, como o órgão de jurisdição do Brasil. Assim, possibilitando o estrito cumprimento das normas que estão previstas no Tratado de Roma, inclusive com a entrega de condenados nacionais. Vimos também que emendas constitucionais reconheceram essa crescente importância do direito internacional e dos tratados internacionais dos direitos humanos. Por fim, eu espero ter passeado com vocês pela matéria, muitas vezes de uma forma informal, de uma forma mais coloquial, de uma forma mais dinâmica, mas que era justamente essa a minha intenção, de fazer com que vocês compreendessem a lógica desse sistema, que está mudando e que, do meu ponto de vista, está mudando para melhor, com uma mudança, com um reconhecimento cada vez maior de que a dignidade da pessoa humana é o núcleo e, ao mesmo tempo, é a gênese de todo o sistema jurídico e que é pela pessoa e para a pessoa que o direito existe e que ele é instrumentalizado e que é aplicado. E que o Brasil, cada vez mais, busca com o seu direito e com as suas instituições um reconhecimento e um cumprimento das normas de direito internacional de direitos humanos. Muito obrigado, espero ter auxiliado e espero ter aberto novos horizontes para o estudo de direito internacional. Muito obrigado pela companhia de vocês durante todos esses dias. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí 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 E aí